Opa, já temos um convidado. Quem é? De casa. Não acredito. O rapaz bolando, o rapaz, essa chup chup é... Arrasou, garota. A Marilene super me surpreendeu com o Elvis. Ela botou a peruca, ficou muito massa. Camila. O menino tem alguém ali derrubando a porta. Gleiton. Frida. Minha Nossa Senhora. Arrasou, garota. Que maravilha. O Gleiton, eu não sei o que é, quando ele chegou eu não sei se era Frida, se era Pocahontas, mas eu achei espetacular. Foi muito legal a ideia dele ter vindo, né, representando as mulheres e ficou muito bacana mesmo. Olha lá, chegamos, mais um. Olá. Arrasou, meu Deus. Arrasou, meu Deus. Eita, que co... Ele deu até um corte, um tapa no visual. Não acredito, só você veio, não bate. O Márcio estava belíssimo, lindo, a caráter. Veio de toureiro, tem a ver com ele, porque ele é professor de espanhol, então se encaixou bem. O Márcio, como sempre, né, causando, chegou de toureiro, né, no estilo de Espanha, muito dentro do tema, muito bacana, caprichou, veio com chapéu de toureiro, a bandeira, muito legal também. Quem será? Qual é a sua persona? É o japa cearense. Minha Nossa Senhora! Gente! Arrasou! Gi! Olá! O Edson veio surpreendentemente maquiado, né, de japonês, até usou o cearencismo pra criar o chapéu de japonês, mas também ficou bem bacana. O Edson estava espledoroso, de japonês. Ele veio vestido a caráter com indumentárias orientais, japonesas, veio com a maquiagem, então assim, pra mim tá ok. Tava bem, o Edson tava bacana. É do Mestre Râne, teu look? Eu sou uma cozinheira medieval. Eu não entendi muito bem a fantasia da Camila, né, ela se mostrou como uma governanta, medieval, muitas coisas e ao mesmo tempo poucas coisas a dizer dessa fantasia. Como eu achei o tema dela muito aberto, eu acredito que cabia dentro do esquema, dentro da proposta. O figurino foi bem adequado com ela e com o tema, então eu gostei muito. Ela tava linda, 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 divina. Aí, Camila, eu queria te perguntar assim, ó, eles realmente ousaram nas fantasias, eu acho que cada um deles viajou na imaginação da onde gostaria de viajar, né? E aí vieram realmente a caráter, né? Depois que você viu, né, todo o empenho deles com as roupas e tudo mais, você mudaria se fosse agora, por exemplo, você já soubesse que fosse acontecer, você mudaria o seu figurino? Então, Ana, é o meu, eu quis, assim, deixar o meu um pouco apagado e até como o Gleison falou, assim, mais em aberto, porque eu não sabia qual país as pessoas iam representar. E aí eu pensei muito em me vestir de italiana, eu já tive a oportunidade de trabalhar na Itália, né? Já adianta que, ó, os meus amigos viajam muito, os meus amigos, você é rica, eu vivo viajando, não, trabalho, eu trabalho, às vezes, na viagem pra poder bancar a viagem. Então, assim, eu me identifico muito com a Itália, mas aí eu fiquei, e aí, se alguém vier, eu não queria ficar com essa figurinha repetida, né? Eu deixei também o tema bem aberto, as pessoas ficarem bem à vontade pra escolher aí a sua persona e é isso. E aí eu também tinha pouco tempo pra me arrumar. Então, foi isso, foi a estratégia, um pouco. Obrigada. Valeu a estratégia, você tava linda e tava recepcionando mesmo, né? Como uma boa cozinheira medieval. Heilira! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau.